E vamos com o terceiro vídeo do dia aqui no Canal do Leste, um dia muito movimentado com o lançamento dessa camisa, dessa linda camisa em homenagem ao Cartola. E temos notícia muito importante, o Fluminense aproveitou esse dia de lançamento do novo terceiro uniforme para anunciar também a renovação de contrato com John Kennedy. E vem mais uma punição da Comebol para o Fluminense, é um negócio impressionante. Só não esquece de deixar o seu like aqui, que é pedido de sempre, puxa nada, deixar o like, seu comentário, se inscrever principalmente no Canal do Leste. Se você não está inscrito, verifique aí, porque tem muita gente que assiste o vídeo e nem percebe que não está inscrito. Ative as notificações, tudo isso ajuda demais aqui para o crescimento do canal. E vamos lá, vamos com notícia, vamos com informação. O site oficial do Fluminense, Fluminense que acerta a extensão de contrato com o atacante John Kennedy, aqui no momento da assinatura desse novo vínculo, o Fluminense acertou a extensão até o fim de 2025. Aliás, ele tinha contrato até 2025 e o Fluminense acertou uma prorrogação até o final de 2026. Tinha tempo até lá, mas dessa forma, como sempre, o Fluminense faz um movimento antecipado para se resguardar de um assédio a John Kennedy, que certamente irá subir depois da temporada que ele vem fazendo. aqui tem um trecho da fala dele, fico muito feliz pelo trabalho, sendo reconhecido, juntos por mais um bom tempo, com o Fluminense, estou muito feliz e gostaria de agradecer ao Paulo Angione, ao presidente, ao staff tricolor e à torcida pela confiança e pelo carinho de sempre. Aqui a foto com o presidente Mário Bittencourt. JK que foi revelado nessa categoria de base do Flu, como todo mundo sabe, fez sua estreia como profissional em 2021, de lá para cá, soma 68 jogos, 14 gols pelo Flu. Esse ano firmou-se como peça muito importante, marcando gols decisivos na Copa Libertadores. Antes de assinar com o JK, o Fluminense já havia acertado, desde o início do ano, a prorrogação dos vínculos de outros nomes da equipe importantes, como Cano, John Ares, Paulo Henrique Ganso, André, Martinelli, Samuel Xavier, Fábio, enfim, além da renovação do Fernando Diniz. Eu achei bem legal, porque aqui no Twitter o Fluminense aproveitou o lançamento do uniforme para também divulgar uma foto aqui do John Kennedy vestindo a nova amadora tricolor, o novo terceiro uniforme em homenagem ao Cartola. Essa imagem aqui ficou irada, sensacional. Gente, olha essa foto aqui, cara, está espetacular isso aqui. Aliás, parabéns mais uma vez ao Fluminense. Os caras estão, vocês estão arrebentando, cara. Não é à toa que as redes sociais do Fluminense estão disparadas aí em vários lugares. Mais uma belíssima ideia de aproveitar esse momento, colocar o John Kennedy de óculos escuros ali com essa camisa. Cara, assim, impecável, impecável. Parabéns. Parabéns ao JK, um garoto que passou por momentos difíceis, cometeu muitos erros, erros admitidos por ele recentemente em entrevista. Ele falou sobre isso. O clube continuou acreditando, puniu quando teve que punir. O Diniz apostou no John Kennedy. Ele voltou do empréstimo da ferroviária com uma nova mentalidade, mostrando que todo ser humano é, sim, passivo de recuperação quando comete erros. E o JK, agora com a cabeça no lugar, está mostrando o talento que a gente sabe que ele sempre teve. Só precisava colocar o futebol como foco ali da sua vida, da carreira, enfim, e deixar de lado as coisas negativas. E hoje ele está vivendo esse momento, agora renovando, estendendo esse contrato, prorrogando esse contrato até o final de 2026. Então que seja um ano ainda de muito sucesso, porque tem um jogo importantíssimo aí chegando. e que o John Kennedy possa cada vez mais crescer e evoluir no time profissional do Fluminense. E quando tiver de ser vendido, que possa render uma boa quantia ao clube, que seja, enfim, um caminho de muito sucesso para ele. Eu, particularmente, fico muito feliz de ver o John Kennedy se recuperando e agora trilhando esse caminho. É um moleque que está fazendo por onde e tomara que assim continue. Então, uma excelente notícia aí para o Fluminense e para a torcida do Tricolor. O que não é uma excelente notícia, que também está longe de ser uma novidade, é a Comebol punindo o Fluminense. Mais uma vez, por questões do gramado, a denúncia já tinha sido feita e agora a punição saiu. O Fluminense foi multado em 15 mil dólares, pouco mais de 75 mil reais, por causa do estado do gramado do Maracanã, nas quartas de final da Libertadores, no dia 24 de agosto. A partida aconteceu quatro dias depois, lembrando do jogo entre o Vasco Atlético Mineiro, jogando num estádio, num gramado, já completamente castigado, devido a uma decisão judicial, se lembra do estádio, do estado do campo, naquela oportunidade. Como forma de tentar não ser punido pela entidade, o Fluminense argumentou que a culpa, aqui é a matéria do GE, estou lendo que, evidentemente, a matéria feita pelo GE, para o gramado estar deteriorado, era da justiça brasileira que permitiu a realização do jogo do Vasco no estádio. E a Comebol falou que levou, sim, isso em consideração para tomar a decisão. E, segundo a entidade, a pena foi abreviada devido a essa justificativa do Fluminense. Mesmo com esse argumento, no entanto, a Comebol decidiu punir o clube por não considerar que existam circunstâncias que eximem o Fluminense de uma sanção. Porém, foi por causa do que o clube explicou, mas, pelo menos, na visão deles, a punição mínima foi aplicada. E, também, o André vai ter que participar de uma audiência. A Comissão Disciplinar da Comebol marcou para o dia 17 de outubro, ou seja, na semana que vem, pela manhã, uma audiência com o jogador por ele ter chutado um microfone que estava na área técnica do Internacional pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O André foi enquadrado no artigo 11, parágrafo 2, do Código Disciplinar da Comebol, que prevê os princípios de conduta dos jogadores. constituem, entre outros, comportamentos imputáveis em frações passíveis de sanção aos referidos princípios, violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado. Para isso aí, a Comebol age que é uma beleza. Para isso aí, a Comebol é extremamente competente e não perde tempo. Enfim, eu espero que isso não está claro aqui que punição o André poderia sofrer, mas creio que não vai ser nada grave. Só o que faltava também, né? Eu tirava o jogador aqui da final porque chutou o microfone. Eles, eu não duvido de absolutamente nada. O elenco do Fluminense se reapresentou hoje sem a presença do Fernando Diniz, comandado, o grupo está sendo comandado pelo auxiliar permanente Marcão, como a gente já sabia, dando início à preparação para o jogo contra o Corinthians na quinta-feira da semana que vem. Lembrando, os jogadores treinaram hoje, vão trabalhar quinta e sexta. Valgo novamente, final de semana. Eu sei que tem gente que não concorda, mas a programação é essa. É basicamente a mesma programação da última data FIFA. E volta no trabalho na segunda-feira. O Diniz vai comandar um jogo pela seleção na terça-feira, contra o Uruguai. E chega na quarta, o jogo contra o Corinthians, pelo menos foi adiado para a quinta-feira. Vai ser um momento muito importante para a recuperação física dos jogadores como o Felipe Melo, o Ganso, que ainda está longe da sua melhor forma física e, consequentemente, também da melhor forma técnica. O Felipe Melo, que vinha lidando com dores no descanso para o Marcelo. Enfim, vai ser muito importante esse período, não só para aprimorar, consertar erros, mas também para recuperar fisicamente esses jogadores que vêm no desgaste ou que passaram recentemente por alguns problemas físicos e lesões. Beleza, galera? Amanhã a gente volta com muito mais informações aqui no canal do Lessa. Aquela moral no like, no seu comentário e se inscreva aí no canal. Tamo junto. Um abraço.